Bem-vindo ao Portal HSM. Ideias para inspirar performance no seu negócio. Um portal referência, informações, atualizações sobre o mercado. Ele me posiciona no momento aquilo que está acontecendo. Porque ele é bem completo, é dinâmico. A integração com as redes sociais também é muito presente, o blog, o Twitter. Acho que ele está bem direcionado ao nosso dia a dia e o que a gente precisa projetar para o futuro. De uma maneira fácil e rápida de estar conectado às grandes tendências do mercado, a grandes temas da atualidade, dentro do meu escritório. Bem-vindo ao novo HSM Portal. Eu não acho que você estará desesperado.